Fala turma! Como é que vocês estão? Tudo bem? Me chamo Xande. No vídeo de hoje eu vou trazer um daqueles vídeos que deu bastante resultado, bastante visualização. Eu estou falando hoje de uma S10 LTZ 2015-2015 com 360 mil quilômetros. Isso é, realmente é isso aí. 360 mil quilômetros. Ela está com o valor bem abaixo de mercado porque o cliente precisa vender e ele quer adquirir outro veículo que acabou de chegar, né? Agora ele tem que fazer o pagamento. Já já eu falo mais o preço para vocês. Ative as notificações para você não perder nenhum tipo de conteúdo. Vídeo todos os dias e eu vou mostrar todos os detalhes dele. Apesar de 360 mil quilômetros rodados, ela fez revisão dos 120 mil até na concessionária, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês como está o estado dessa S10, beleza? Meu Instagram, segue lá. Você que tem interesse já chama no WhatsApp para você não perder essa oportunidade. E olha, o valor está uma teteia. Valeu! Gurizada, então bora lá. Estamos falando de uma S10 LTZ 2015-2015, tá? Está com 360 mil quilômetros. Isso aí, 360 mil quilômetros. Trouxe ela aqui no lugar diferente para que eu possa mostrar mais detalhes para vocês. Ela é uma 1515 com 360 mil quilômetros rodados. E estamos precisando vender, tá? 360 mil quilômetros rodados. Foi feita a revisão da concessionária até os 120. Ela é o único dono, o veículo de único dono. E eu vou mostrar tudo o que tem de qualidade e de defeitos para você, tá? Valores! Já vou falar para vocês, mas eu vou apresentar ela antes. Já fiz o 360 aqui. Já vi também que ela está com os quatro pneus novos. Acabei de andar nela. Vou fazer uma volta nela para vocês verem como que funciona, todos os detalhes. E ver que a caninha já está bem boa, tá? Está precisando. Já vou falar para vocês. Cara, precisa pintar ela inteira, velho. Precisa pintar ela inteira. Olha, mais de perto. Vamos lá, ó. Ó. Tem descascado aqui. O capô, como eu falei para vocês, precisa repintar inteira. Ela é o veículo de único dono. Não teve marca de batida, tá, gurizada? Tá? Ó. Farol de milha. O peito de... O ângulo de ataque dela, tá? Todos os detalhes aqui eu vou mostrar para vocês, ó. É um AS10 LTZ 2015, tá? 360 mil quilômetros rodados. O que vocês acham, gurizada? Isso já compensa? Pegar para arrumar, ó. Ó. Eu vi que deu bastante bom o vídeo da Hilux lá, tá? Mas essa aqui está o preço bem abaixo. Ó. Quatro pneus novos. Olha a caixa de areia dela. Veículo bastante usado, tá? Ela é o veículo de único dono. Rodas... 2005, 65, 17. Ó. Pneu usada, boa. Capa do retrovisor na cor do veículo. O veículo... O vidro é original. Olha isso. Estribo lateral. Ó. Não tem detalhe aqui na porta, tá? Mas aqui no estribo tem... Esse rachadinho aqui. Aqui já na parte interna, ó. Tá em perfeito estado a parte de dentro, tá? Ó. Não tem couro rasgado. Não tem nada, ó. Olha isso, que legal. Olha o acabamento aqui. Manual e chave reserva, tá, gurizada? Pra você que está se perguntando aí. O porta-copos. O argela, que é uma beleza. Detalhe do couro. Ó. Ali é a cabeça do... O apoio de cabeça ali já é na outra cor. Dois porta-copos. Seletor de tração. Ó. Ar digital. Estamos falando do Mestre 10 2015. LTZ. 2.8. Ó. Também o... O detalhe do Zinsofilme. Tá? Você que tem interesse, veículo se encontra em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? Olha aí. Ó. Tem esse detalhe aqui no banco. Mas não está rasgado, tá? Olha isso, que legal, ó. E essa aqui é S10 LTZ, gurizada. 2.8. Pra você que tem interesse, eu vou pagar bem barato. Veículo de único dono, tá? Ó. Possui esses detalhes aqui, como eu falei pra vocês. Eu acho que uma pintura inteira. E eu acabei descobrindo, pessoal, que ela tem aquele recalde de 2015 sobre a pintura. Você que comprar, quiser dar um pulando na concessionária, às vezes você consegue uma pintura aí. Ó. Detalhe dos pneus que eu mostrei pra vocês. 4x4 turbo diesel. A lona marítima precisa de um ajustezinho. Tá? Aqui, ó. São detalhes já de uso. 2.8. Vamos ver aqui. Capota em perfeito estado, tá? As lanternas também, ó. S10 LTZ. Gravatinha aqui. Sensores de estacionamento com rabicho. Tá? Passando aqui a pintura aí, ó. Vamos ver a parte de baixo aqui. O step tá em excelente estado também, tá? Se eu não me engano, está sem uso. As lanternas aqui, em boa qualidade. Lona marítima que eu falei pra vocês. Tá? Cliente usa mesmo. Usa. O caminhonete foi feito pra usar, então ele usa de verdade, ó. Detalhe do pneu também. Ó. Já desse lado aqui, já não aparece tanto detalhe assim. S10 LTZ 2015-15. Disponível pra venda. Vou mostrar esse lado aqui também, ó. Olha aí. Ó. Entretenimento traseiro. Espera não ter falando muito rápido, ó. Estrivo. Tá quebradinho aqui. Capa do retrovisor na cor do veículo. Ó. Cromado. Raco de teto. Ó o teto como funciona. Olha isso. Tá funcionando tudo, viu, pessoal? Ó. Ó. Ajuste lombar. Aqui o... Apoio de cabeça tá na cor preta. Manopla de câmbio, ar digital, multimídia. Deixa eu dar uma partidinha nela aqui. Ó a chave dela. Já é uma chave... Não é original. MyLink. Troca do óleo de motor. S10 LTZ 2015, 2015, em funcionamento. Ó. Rebatimento dos retrovisores. Retrovisores elétricos. Tem a troca do óleo. Nível de combustível baixo. Esse aí vai estar sempre mesmo. Olha lá. 360 mil quilômetros rodados. Pessoal, esse veículo está disponível em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pra você que tem interesse, esse veículo pode ser seu. Por apenas 110 mil reais. Isso aí. 110 mil reais esse veículo pode ser seu. É o valor abaixo, tá? Mas é o valor que as funcionárias estão pagando aqui na troca. E ele está precisando vender. Você que tem interesse, já me chama no WhatsApp pra gente fechar esse negócio aí. Tá? 110 mil reais. O que você compra hoje por 110 mil reais? Você vai comprando e vai arrumando. Bota isso aqui na fazenda que aguenta muito, viu? Nível baixo do combustível. Ó, seletor de tração. Todos os comandos aqui em perfeito estado. Tá? Máquina demais, brisado. Não tem o que falar do veículo. Vou fazer um vídeo andando também. Ó, S10 LTZ 2015 2015 pronta pra ser negociada por apenas 110 mil reais. Você que tem interesse, já manda seu contato aí. Já me chama aí pra gente fechar esse negócio. Pra você que gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ativa as notificações. Agora eu vou dar uma volta nela e mostrar o motor. E se prepare pro próximo vídeo que eu vou mostrar o coração da máquina pra vocês verem como que funciona, como que está o funcionamento desse trator aqui. Beleza? Esse foi mais um vídeo. Aguarde o próximo vídeo. Valeu! Tchau!